Estamos aqui no campo do Aliança. Segundo tempo de Santa Cruz e Nova Era. Acho que se não me engano está 2 a 0 para Nova Era ou 3. Cheguei agora, cheguei. Tamo junto. Inscreva-se no canal do YouTube. Vamos pro Jetson! Vamos pro Jetson! Vamos pro Jetson! Vamos pro Jetson! É nosso, é nosso! Vamos pro Jetson! Vamos pro Jetson! Volta a B esses bichos, pelo amor de Deus! Vamos pro Jetson! Vamos pro Jetson! V 하면서! V 하면서! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Rapaziada! Vamos lá! Ronaldo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos chupar! Vamo chupar! P2 segundos. A CIDADE NO BRASIL 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 Excelente, Rodrigo. Excelente, Rodrigo. Excelente, Rodrigo.